A todos um bom dia. Nós estamos aqui na rotatória da Rua Maranhão, aonde um adolescente ao cruzar a rua, tá? Ao cruzar a rua, ele foi atingido com um carro, tá? Segundo a informação do pessoal do Corpo de Bombeiro, Segundo a informação do pessoal do Corpo de Bombeiro, código 2, tem uma fratura, tá? O carro tá logo ali, o motorista parou pra prestar socorros, e o pessoal da ambulância está aqui. Aqui, se você que tá chegando agora na Life, eu estou aqui na rotatória da Rua Maranhão, tá? Se você analisar bem certinho aqui, sabe de onde eu estou falando. É bem na rotatória da Rua Maranhão, que tá o sentido Côndulo lá pra cima, e o sentido UPA, tá? O pessoal, a ambulância do Corpo de Bombeiro, a 16223, tá aqui, dando os primeiros socorros, vai ser encaminhado, segundo a informação que eu obtive agora no local, tá? É, segundo a informação que eu obtive agora no local, é código 3, é código 2, aliás, desculpa, código 2, teve uma fratura, então ele foi cruzar, a você que está chegando agora, ele foi cruzar aqui a rotatória da Rua Maranhão, tá? Ele foi cruzar aqui a rotatória da Rua Maranhão, e foi atingido por um palio, está um palio, um palio não, aliás, um celta, azul, se não me falha, estou meio de longe, tá? E o pessoal do Bombeiro está aqui, dando os primeiros socorros, tá? Bem aqui na rotatória da Rua Maranhão, voltando a falar pra vocês, você que está vindo pra esses lados, está dando uma fila bastante... Quem está vindo lá no sentido Côndulo, pra baixo, aqui na rotatória, a fila está bastante grande, tá? Então, se você puder evitar esse local aqui agora, nesse momento, tá? É só quem vem lá do sentido Côndulo, aqui pra rotatória da Rua Maranhão, ela se encontra com bastante, com um pouco de fila. Mas, é um acidente, segundo a informação que eu colhi no local, o rapaz adolescente foi cruzar a rotatória, não sei se ele não chegou a olhar dos lados, a gente também não pode falar, mas, é... E daí foi atingido por um palio, tá? Foi atingido por um palio, aliás, por um celta, está logo ali na frente do carro, o motorista parou pra prestar socorro, tá? Chamou, acionou o corpo de bombeiro, e eles estão aqui dando os primeiros socorros pra encaminhar para o hospital, tá? Deve ser trabalhador que teve fratura, tá? Código 2, ou HNA ou trabalhador, essa informação eu ainda não tive no local, tá? Eu estou aqui com a notícia na hora em que ela acontece, o popular especialista em araucária, tá? Então, tá aí o movimento. Você que está vindo pra esse lado, tenta invitar, tenta invitar, se tiver como você invitar esse local, invita, tá? Beleza? Eles estão saindo já, já estão se encaminhando, tá? O motorista está ali, acompanhando todo o processo, tá? E já estão se deslocando, e eu volto a frisar, você que está chegando agora, na live, tá? Você que está chegando agora, evite vir pra rotatória da Rua Maranhão, a fila está bastante grande, tá? A fila está bastante grande, então, evite, evite vir pra cá, nesse horário de pico agora, então, por enquanto, foi interrompido a pista, estão tirando os cones agora, estão tirando os cones agora, vai desobstruir a passagem, vamos desobstruir a passagem, e eu vou ficando por aqui, prometendo a você voltar a qualquer momento, na hora em que a notícia acontece. O popular, eu me chamo Eliseo Dutta, e eu sou do O Popular Araucária, especialista em Araucária.